Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje nós teremos mais um vídeo de produtos acabados e eu vou falar pra vocês se eu compraria novamente ou não então eu espero que vocês gostem desse vídeo meus amores, se gostarem por favor não esquece do meu joinha que é super importante pro crescimento do canal se inscreva também no canal pra nossa família continuar crescendo e me siga nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho então vamos começar o primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é um produto meio polêmico é um produto que inclusive já tem resenha dele aqui no canal e é a água micelar bifásica da L'Oreal eu amo esse produto, ele acabou usando até o finalzinho ainda tem uma gotinha aqui que eu ainda vou usar ele é um produto maravilhoso, sim até se vocês forem olhar a resenha, eu vou deixar linkado aqui abaixo pra vocês conferirem vocês vão ver que quando eu fiz a resenha, eu havia comprado uma outra embalagem que é a embalagem menorzinha e aquela embalagem super funciona é ótima, maravilhosa eu compraria novamente aquela embalagem porém essa aqui, ela tem abertura idêntica à água micelar comum e olha como é grande esse buraco e por ser um produto bifásico ele faz uma lambança quando você vai pegar o produto cai muito, desperdiça muito produto quando você vai pegar então assim, eu não compraria novamente nessa embalagem aqui porque realmente me irrita, me molha toda é bem desagradável eu acho que a L'Oreal tinha que rever essa abertura porque é muito grande, sai muito produto totalmente desnecessário qualquer esbarrãozinho que você der nele cair de lado, ele já derruba o produto todo então não compraria de novo nessa embalagem mas sim na outra menorzinha porque o produto em si é muito bom dá uma conferida na resenha outro produto que acabou que eu sou apaixonada é esse desodorante spray corporal perfumado da Natura Todo Dia esse aqui é da fragrância Macadamia e é o cheirinho que eu mais amo só tem uma gotinha aqui também ele é maravilhoso, ele é muito suave ele não é enjoativo essa linha tem várias fragrâncias mas a que acabou foi essa aqui de Macadamia e eu amo de paixão, com certeza eu compraria novamente isso aqui quem me deu foi minha irmã minha irmã sempre me reabastece desses produtos na Natura um beijo irmã, obrigada é um produto que eu amo de paixão e com certeza eu compraria novamente mas esse aqui eu ganhei da minha irmã próximo produto acabado é este produto Retoque Nunca Mais da RK By Kiss é um spray fixador de maquiagem ele é naquele estilo de aguinha mesmo você espirra de longe e tal ele tem 50ml de produto só que ele dura uma vida é sério eu usei muito, 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 muito por meses e durou pra caramba e é claro que eu compraria novamente porque ele é maravilhoso ele realmente fixa a maquiagem e também tira aquele aspecto de pó a pele não fica empoeirada de pó ele dá uma amenizada nesse aspecto além de fazer a maquiagem durar por muito mais tempo então com certeza eu compraria novamente até pelo preço eu paguei 16 reais nesse produto e valeu muito, muito, muito a pena muito a pena mesmo eu compraria sim outro produto que acabou que eu não troco ele por nenhum outro que obviamente eu compraria novamente é essa colinha para cílios da Yenvy By Kiss é Super Strong Hold na cor Clear que é a branquinha, né? que fica transparente já experimentei um milhão de colinhas e essa aqui sem dúvida foi a melhora que mais deu certo para mim quero deixar isso bem claro ela fixa muito bem os cílios e não demora muito pra secar vocês sabem que tem aquele truque de esperar a cola secar um pouquinho para depois você aplicar os cílios além de ter um aplicadorzinho que facilita muito a aplicação da cola nos cílios então eu amo essa cola eu não troco ela por nenhuma outra e acabou e eu tenho que comprar outra agora um produto de cabelo essa máscara de hidratação intensiva da Aqua Flora eu até gosto muito de alguns produtos da Aqua Flora ela acabou sim porque eu uso até o final porque o meu dinheiro não é capim mas eu não gostei dela porque eu não senti nenhum efeito super hidratante no meu cabelo ela faz o que um condicionador comum faria então eu não achei que valeu o investimento foi 30 reais esse potinho de 250 gramas eu sei que existem máscaras muito mais caras mas no caso pra mim não valeu a pena porque justamente ela não tem um cheiro assim muito agradável pra começar então eu não compraria ela novamente não foi uma boa experiência mas é claro como eu sempre falo não deu certo para mim né pode ser que dê certo para algumas de vocês se vocês já usaram e gostaram dessa máscara deixa aqui nos comentários que eu quero saber um produto que eu não fico sem que toda vez que eu faço vídeo de acabados ele aparece aqui é o que gatas? é esse sabonete líquido demaquilante da Quince Berenice que eu não consigo viver sem isso aqui já acabou mas eu já comprei outro porque não sei viver sem eu amo de paixão todo mundo que compra esse produto porque me viu indicando aqui nos vídeos ou até mesmo lá no story do Instagram sempre volta com feedback para mim Célia eu amei caramba muito bacana mesmo maior descoberta e tal e é verdade isso aqui facilita uma vida que vocês não tem noção quando tu chega cansada exausta tu não tem força nem para passar um demaquilante na cara tu vai para o banho joga isso aqui filha que a maquiagem derrete debaixo do chuveiro isso aqui é muita praticidade isso aqui é muito amor eu amo muito 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 esse sabonete líquido e com certeza como eu falei para vocês eu já comprei de novo eu não fico sem esse produto porque me facilita muito ainda mais eu que tenho os meus olhos bem sensíveis e como eu me maquio todos os dias antes de conhecer esse produto mágico eu tinha muitos problemas de ficar com o cantinho do olho assadinho de tanto passar o demaquilante esse produto aqui me facilita um monte porque eu só esfrego debaixo do banho mesmo e sai e não deixa nada irritar do meu olho e eu não vivo sem esse produto de verdade e um outro produtinho de pele também que eu já vou adiantando que eu não vivo sem que eu já falei dele um milhão um zilhão de vezes na verdade aqui no canal é esse tônico detox adstringente da Natura Cronos o que que é esse produto olha isso aqui que dó olha que dó que tá aqui só uma gota que eu tô sofrendo ele é muito bom ele é um tônico porém é um tônico muito poderoso que ele limpa muito profundamente a pele sempre depois que eu saio do banho mesmo que eu use o sabonete de maquilante da Quinty Cibernice eu uso esse tônico porque ele limpa profundamente mesmo os meus poros depois do banho eu passo o algodão o algodão ainda sai sujo de base porque realmente ele limpa bem profundamente então eu amo de paixão eu não fico sem ele também ele já acabou e eu tô sofrida mas eu amo esse produto experimentem vocês e depois vocês me contem porque ele é muito bom tem um pra pele normal a seca e tem esse pra pele oleosa com acne eu já usei o outro apesar da minha pele ser seca eu prefiro usar esse porque ele limpa mais profundamente justamente por ele ser adstringente como eu uso maquiagem todos os dias eu prefiro esse que deixa minha pele um pouquinho ressecada mas eu resolvo com o hidratante depois mas ele limpa muito mais é por isso que eu escolhi esse aqui pra pele oleosa mas que funciona melhor pra mim pelo fato de eu me maquiar todos os dias né já falei isso e por último mas não menos importante que eu compraria com certeza eu compro todas as vezes e ele aparece também aqui em todos os vídeos de acabados é o corretivo da Bruna Tavares gatas eu amo esse corretivo eu uso dois na verdade eu uso BT30 e uso BT20 dessa vez o que acabou foi o BT20 e eu amo esse corretivo porque realmente ele é muito poderoso ele é muito potente e ele é leve então ele não acumula nas linhas de expressões e ele é muito bom sério eu sempre falo pra vocês eu amo esse corretivo de paixão e eu sempre compro ele de novo porque realmente faz a diferença na minha maquiagem sim gatas eu já tirei o dosador dele eu já usei até a última gota eu já ensinei esse truque pra vocês de tirar o dosador dos produtos né pra você usar até a última gota aqui ó ele tá sem o dosador porque eu uso até a última gota sim fica a dica aí pra você que não sabe tira o dosador dos produtos tanto de batom quanto de corretivo quanto de base você tirando o dosador você consegue usar muito mais vezes então é isso gatas eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de acabado se vocês gostarem por favor não esquece do meu joinha por favor deixa aqui nos comentários também qual foi o seu produto acabado desses últimos tempos que vai deixar saudade ou aquele que você usou porque né a gente não joga dinheiro fora mas que você não compraria novamente deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudinho tá bom um super beijo no coração de vocês e até quinta-feira não se esqueçam que a nossa maratoninha acabou mas nós temos vídeos toda terça quinta e domingo então eu espero vocês aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal um super beijo pra vocês e até a próxima tchau tchau